Olha quem está conhecendo o mar pela primeira vez! Não é você? Não é você? É a Ana Carolina que está no mar pela primeira vez, papai! A Agatha já conhece, né Agatha? Agatha, diz um oi aqui! Essa aqui já conhece o mar! Agora essa daqui está conhecendo agora! E aí, tu tá gostando? Tu tá gostando da Água do Mar? Uhul! Meu coração chega e tá tendo de sair! Teu coração tá cheio de amor, né Aline? Cheio de ótima! Nossa Senhora! Eu tenho medo! Tô com medo! Manda um beijo para as fãs! Elas não vão querer não, assim! Sim! Sim! Aí! Caralho, caralho, caralho! Galera, é o seguinte! Estamos aqui na praia e o Andrei Peixoto me desafiou! O Andrei Peixoto é aquele carinha ali, ó! Ele me desafiou a subir esse morro aí! Sem equipamento! Parco natural! Vamos lá! Vamos ver se a gente consegue! Cleberson Gomes tá aqui também, ó! Ele tá lá no fundo, se liga! Bom, galera! O objetivo é chegar naquele pico lá! Teremos que passar pela... Por uma subida bem íngreme! Será uma grande aventura! E vamos lá! No Flow! Tô tentando economizar com direitos autorais, então eu tô criando minha própria trilha sonora! Notem que a música tá ficando mais radical! Pão, 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 pão! Porque a subida tá ficando mais íngreme! Pão, pão, pão! Pão, pão! Pão, pão! Cleberson Gomes! O mar lá no fundo! No Flow! E a aventura continua! Estamos escalando aqui, galera! O morro! O ar já tá ficando rarefeito! Não tô conseguindo respirar direito! Tiago tá sofrendo também! Com as pedras! Essas pedras são muito imprevisíveis! Elas ficam paradas de uma forma que a gente não percebe e acaba se machucando! É, aqui as pedras são... Elas são muito paradas! Aqui as pedras! Uma Budweiser selvagem! Que incrível! Que incrível! Vá em paz! Uau! Essa aventura está cada vez mais emocionante! Acredito que muitas bundas tenham sentado nessa pedra! Para tirar algumas fotos! Ali é nosso destino com o carro final, galera! É muito alto! Dentro da Tristão! Minha mãe mandou um abraço e aguarda a continuação! Me lembro que um dia eu vi uma águia pelo céu! Que mergulhou e resolveu se aventurar no mar! Mas acordou bebada! Não foi essa vista aqui! Galera! Já estamos quase no cume da montanha! Olha a paisagem que linda, cara! Parece que a gente está no Caribe, né? Não, André! Não, André! Não, André! Esse aqui é um coqueirinho! Coqueirinho, né? Engraçado é que eu não vejo nenhum coqueiro! Só palheiras! Eu tenho muito medo de altura! Me dá aflição ficar naquela bordazinha ali! A nossa equipe era formada por quatro bravos cavaleiros! Um deles, infelizmente, ficou na metade do caminho! Tão perto e ao mesmo tempo tão longe! Ele é um fracasso! E a derrota... Bom, galera! Subir é só metade do desafio! A outra metade chega lá embaixo com vida! Bom, galera! Na verdade, descer não está sendo tão difícil quanto a gente imaginou! Já estamos quase lá! Eu acho que mais cinco ou seis dias de caminhada, chegaremos até a base da montanha! Galera! Eu acho que dos equipamentos que a gente não está usando, o que eu estou mais sentindo falta é de um sapato, uma bota, um tênis, alguma coisa que protegesse meus pés! Essas pedras aqui, apesar de serem paradinhas, elas conseguem aplicar golpes fulminantes na sola de nossos pés! É impressionante! Veja, essa não se mexe! Mas se eu toco nela, ela me ataca e machuca! Pedras malditas! Ooh! Uy, uy, uy! Uy, uy! UY BIJ Música Arrasou com esse algodão doce na cabeça Rapaz, essa imagem está muito bonita Amorão Arrasou com esse algodão 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, até que enfim, galera. Eu não conheço, eu não conheço. Galera, se liga na brincadeira dos caras. Olha a brincadeira dos caras. Os caras não sabem brincar, pô. Ai, ai, como é bom essa vista aqui agora. Deixa eu admirar a beleza dessa cidade. Sim, você está na pior, querida. Eu não sei o que está na melhor. Galera, é o seguinte, o Kleber achou que o café estava muito amargo. Aí ele decidiu colocar sachês de açúcar. Só que ele não leu antes de botar dentro. Sal, bebre. Não é su nada, não é su nada. Ele botou quatro sachês de sal no dele e quatro no meu. Quem é que vai beber essa bagaça agora? Mano, meu, está ótimo. Só se for para vomitar, né, irmão? Pode crer, pronto. A camisa para aquela lá que está ligado a entrar todos juntos aqui. E a cor é perfeita porque Agra é floresta, né? Vai estar camuflado, né? O Norte é verde e o Nordeste é desbotado. Está aí, ganhou a blusa. Está molhada porque eu mandei lavar. Está aí, mano. Valeu, mano. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Galera, essa aqui é a Praça da Paz. Essa ali, ó. Bla Edson pendurado. E essa aqui é a equipe Dark Flow. Dark Flow marcando presença no treino. E aí, irmão? Como é que está, Eitor? Tudo bem. Tudo bem, prazer, irmão? Agora sim, pessoalmente, né? Tudo bem? E aí, galera? Suave? Tudo bem. Tranquilo, irmão? Prazer, Thiago. E aí, irmão? Olha aqui, essa pulseira tem poder, viu? É que mesmo sai. Tudo bem, irmão? Prazer. Tudo bem, senhor? Prazer, Thiago. E aí, irmão? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Thiago Silva E eu sou o Clebson Romes Estamos aqui para mandar um abraço para a Marina Alva E para a Stephanie Stephanie, eu sabia, eu estava lembrando Beleza 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 Muito bom Beleza 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 Quando eu estou cansado Can't you see That teinted love is all we have Our issues run so deep And when I try to sleep I feel so bad I should leave And by the time it's done I'll be gone Careful Obrigado, Sra. Josanias. Fica com Deus. Um abraço. Tchau. Tchau, Alana. Valeu. Tamo junto. Até ano que vem. Se Deus quiser. Tchau, Alana. Tchau. Tá pronta pra voltar pra casa? De volta pra casa. Fala, galera. Meu nome é Pedro. Sou da cidade de São Sebastião, DF. Quero mandar um abraço pro Thiago e pro Cleberson Long. Tamo junto no Flow Vlog. Tchau, Alana. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri